Sobre o sol do inverno. É esse o toque do seu celular. John, mas você é uma coisa. Inclusive, está sendo feita. Que se juntam-se. Se juntam-se. Uma hereditariedade. Nossa, agora... Hereditariedade. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Homens são diferentes dos... Eu falei errado. Genética da... Ah, não. Lelinha. Tá difícil hoje. Hereditariedade. Teste 9. Lembra do Paulo Augusto? Olha isso! Tudo do universo pra... Me cumpri, dei. Me perdi. É de acabar. Isso vai pra gravação. De gravação. É o que já faz. Música 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 Música